Nós estamos numa exposição do design espanhol com a intenção de mostrar de que forma é que esta ferramenta pode auxiliar as empresas a resolverem as suas necessidades, as suas dificuldades e é qualquer coisa que deve ser elucidativo também para as indústrias portuguesas. O design é uma ferramenta que, no meu caso, uso desde há muitos anos como forma de conseguir ser mais útil, de conseguir ter melhores resultados para a empresa, o que pode permitir à empresa crescer e fortalecer-se. Embora nós estejamos num país onde este é um aspecto que não é muito protegido, muito valorizado, particularmente no que diz respeito aos contratos públicos, o que conta mais é o preço. E isso é muito mal para quem quer lutar por um país melhor, pela inovação e pela criação de mais riqueza. Obrigado. Obrigado.